Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ninguém pode conhecer a Deus e seu mistério se não tiver o Espírito de Deus, o Espírito Santo que recebemos no batismo e que nos faz agir a exemplo de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que quere de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. As pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus porque ele falava com autoridade. Jesus falava com autoridade porque tinha convicção e vivia conforme o que a pregoava. Ele não tinha dúvidas da sua missão salvífica e da sua identidade de filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Assim sendo, os seus ensinamentos eram convincentes e as suas ações concretas. Assim, ele sabia o que estava ensinando e tinha certeza daquilo sobre o qual estava falando porque vivenciava o que pregava. A sua vida era o próprio evangelho. Ele não agia como nós, que às vezes fazemos as coisas sem convicção, com medo, inibidos e terminamos por dar contra-testemunho dos ensinamentos evangélicos. Jesus Cristo era conduzido pelo Espírito Santo porque mantinha uma intimidade perene com o Pai e recebia dele todas as instruções para que pudesse realizar a sua obra aqui na terra. Dessa forma, ele demonstrava ter plena consciência da sua missão e agia com firmeza e poder. A partir dele, as coisas aconteciam conforme ele pregava. Ele não vacilava e, consequentemente, até os demônios o reconheciam e o obedeciam. Os espíritos maus eram submissos à sua autoridade mais ainda que os fariseus e doutores da lei. Jesus deixou para nós a incumbência de também mandar calar os espíritos impuros e libertar os cativos. No entanto, para que isso seja possível acontecer, nós também necessitamos entrar em sintonia com o Pai, em oração e pedir que o Espírito Santo se manifeste através de nós. Assim, nós poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais ainda, como ele próprio nos afirma em outra passagem. Portanto, o poder do Espírito, a fé em Jesus e a coerência da nossa vida nos farão ter autoridade na pregação e na ação. Oremos Ó Jesus, Santo de Deus, despertas a admiração dos galileus, porque com autoridade das ordens aos espíritos maus e eles te obedecem. As pessoas ficam libertadas e o reino de Deus se propaga. Queremos nos unir ao povo que te louva ao reconhecer teu poder divino e tua obra libertadora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.